As coisas do humor não são, de facto, uma novidade na vida de Sandra. Pax concorrente de quem quer namorar com o agricultor. Foi bem cedo que se apaixonou pela fotografia e fez disso a sua profissão. O outro humor surgiu bem cedo. Casamos com 18 anos e daí nasceu a minha primeira filha, que hoje tem 31 anos. Foi um casamento curto. Só durou 4 anos porque éramos muito miúdos e deixámos nos levar pela paixão. Éramos novos, loucos e deixámos-nos ir, começa por contar à nossa revista. No entanto, ele acabou por sair da minha vida, porque morreu num acidente de viação, acrescenta. Fui viver para a Inglaterra e, entretanto, para a França, e foi aí que Voltei a apaixonar-me. Mais uma vez nasceu uma menina deste amor, hoje com 27 anos. Este segundo amor também teve o tempo contado. Foram 6 anos. Só que entretanto tentei trazê-lo para Portugal. Ele não se adaptou e eu também não forçai. Acabou a relação. Ficou a amizade. Assume. Foram relações que me trouxeram experiência e muito amor e que me deram o que de melhor tenho na vida. Duas filhas maravilhosas. Assume. Sem rodeios. Não quero um homem com problemas. O facto destas relações não terem vingado fez com que, no que diz respeito à maternidade, a vida de Sandra não fosse facilitada. De facto, toda a minha vida foi pai e mãe. Não me importo porque, felizmente, sempre aguentei um barco aí. Para além disso, tenho uns pais que são os meus braços direito e esquerdo e que ajudaram a criar as meninas. Quando fui para a França, a minha filha mais velha ficou com a minha família. Diz. Bem resolvida e independente há cerca de 12 anos, Sandra acredita que possa vir a amar. Foi por isso que entrou no programa quem quer namorar com o agricultor. Mas deixa sérios avisos. Entrei na desportiva no programa e muito em parte pelo apoio das minhas filhas. Elas fizeram muita força. O meu pai também ficou contente com a minha participação. A minha mãe foi a que gostou menos da ideia. No entanto, eu quero algo que me acrescente e mais nada. Ou seja, eu procuro um homem feliz, caso contrário, não quero. Nada. Sou tão feliz que a minha cara metade também o terá de ser. Não preciso de homens com problemas na minha vida. Só um homem feliz me vai acrescentar algo. Se não for para isso, não vale a pena. Revela. Sem rodeios. E, neste caso, será que o agricultor da sequência às medidas a concorrente? O Filipe é bem atrente. Fisicamente, quando o vi, disse para mim, ou é o Filipe ou não é mais nenhum? É uma pessoa interessante. Ele é um homem bem posto, bem disposto, maduro e com conversas simpáticas, afirma Sandra. Incompatibilidade com Inês, quem acompanhou o programa da SIC, percebeu que existe alguma tensão entre Sandra e Inês. as duas eram pretendentes de Filipe, mas não é isso que as afasta. Na realidade, a primeira admite que a sua relação com Inês é quase de mãe e o que lhes diz não são críticas, são sim conselhos. Ela é muito nova e bonita. É uma mulher que pode fazer com que os homens só vejam o físico e isso pode jogar contra ela. Quero o bem dela e por querer o bem dela é que tento abertá-la para que tenha um comportamento menos infantil. Só isso? Garante! 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 Garante!